Fala pessoal, Edenilson não é mais jogador do Internacional, embora ainda não haja a confirmação oficial por parte do clube, agora sim é garantido, 100%, não há mais chance de Edenilson vestir a camisa do Internacional. O meio campo vai defender sim o Atlético Mineiro na próxima temporada e repito, embora ainda não haja a confirmação oficial até o momento da gravação deste vídeo, um vídeo vazou na internet nesta terça-feira que confirma que Edenilson está se despedindo do Internacional. Aqui eu vou te mostrar este vídeo e te contar tudo sobre essa negociação envolvendo Internacional, Atlético Mineiro e Edenilson. Mas antes, dois convites rápidos, o primeiro deles é para ti que ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, não conhecia, é colorado, gosta de estar sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se, clica no sininho e vai em todas as notificações, assim tu não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. E o outro convite é para ti, que é bom de palpite, gosta de apostar e ainda não tem conta na KTO. Entra em KTO.com, cria tua conta com o cupom LENON, como está o nome do canal, LENON, para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até R$ 100, ou seja, colocando até R$ 100, tu ganha 20% extra para apostar, mas não te esquece, tem que usar o código LENON lá em KTO.com. Bom, vamos lá, vamos falar sobre Edenilson. Bom, como vocês sabem, a relação entre Internacional e Edenilson já vem desgastada há algum tempo. Não é de hoje que o jogador deixa claro que não quer mais seguir no clube e que a relação entre o atleta e a torcida do Internacional vai se desgastando, se desgastando, se desgastando, até que chegou ao ponto de ser insustentável, que é a situação de hoje. Principalmente após a eliminação para o Melgar na Copa Sul-Americana, que, embora o time inteiro do Inter não tenha jogado bem, Edenilson acabou sendo um dos mais, ou talvez o mais, criticado por aquela eliminação. E após isso se tornou reserva, foi vaiado por diversas vezes no Beira-Rio e deixou claro que não queria mais seguir no Inter. Isto, inclusive, confirmado por Mano Menezes durante a entrevista coletiva. Então não havia e não há mais clima para Edenilson seguir no Internacional. Ele que chegou para disputar aquela Série B de 2017, bateu na trave tantas vezes com o Internacional, como naquela final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranense, que poderia ter sido campeão, como naquele jogo contra o Corinthians, que todo mundo lembra da narração de Edenilson, 41 anos, que se tivesse alguns centímetros mais para trás, hoje seria campeão brasileiro e possivelmente ídolo do clube. Mas nada disso aconteceu. Edenilson acabou tendo uma passagem de altos e baixos no Internacional, uma passagem conturbada e hoje é o único remanescente daquela equipe que disputou a Série B em 2017. Mas eu não vou ficar me alongando muito nisso, afinal, já falei muitas vezes sobre o Edenilson aqui no canal. Inclusive, que o vice-presidente eleito do Internacional falou para a Rádio Guaíba que não havia mais clima para Edenilson no clube. Isto não fui eu que disse, foi o vice-presidente do Inter, Dani Dubin. Dito tudo isto, Edenilson já havia deixado claro que não queria mais seguir no Inter. O Atlético Mineiro já havia deixado claro, inclusive na temporada passada, que queria contar com o jogador e agora deu negócio. Edenilson disputará o ano de 2023 com a camisa do Atlético Mineiro. Isto porque, apesar de não termos uma confirmação oficial, o pessoal lá do Voz do Gigante, um dos maiores canais destinados ao dia-a-dia do Internacional, conseguiu com exclusividade um vídeo de Edenilson que estava sendo gravado, um vídeo de despedida do jogador. Como vocês estão assistindo aí na tela, Edenilson então estava gravando material de despedida do Internacional. Ou seja, não tem mais volta. O jogador não veste mais a camisa do Internacional. O ciclo Edenilson acabou no Inter. Vamos falar sobre a negociação entre o Internacional e o Atlético Mineiro. Primeiro ponto, o Inter pretendia receber em torno de 10 milhões de reais pelo jogador. Conforme informações de colegas de imprensa, o Inter vai acabar recebendo muito menos do que isso. A negociação entre Edenilson e o Atlético Mineiro gira em torno de 6 a 7 milhões de reais. Ou seja, o Inter não vai conseguir atingir aquele valor que pretendia anteriormente. Mas mesmo assim, é um negócio que agrada gregos e troianos. Ou seja, é um bom negócio para o jogador que não quer mais seguir no Internacional. É um bom negócio para o Atlético Mineiro, que terá sim um jogador de qualidade em seu elenco. O problema do Edenilson nunca foi falta de qualidade. Ele tem e muito, mas não queria mais vestir a camisa do Internacional. E este que era o grande problema. E é bom para o Inter, que apesar de receber menos do que pretendia inicialmente, acaba se livrando deste problema. O problema de um jogador que não queria mais estar no clube, mas estava obrigado por aqui. Então, para ti, Colorado, que estava com medo, que estava receoso dessa novela Edenilson não ir para frente, de o jogador ficar contra a vontade novamente no Internacional, não tem mais jeito. Edenilson não veste mais a camisa do Inter, não atua mais pelo Internacional e defenderá as cores do Atlético Mineiro na próxima temporada. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu quero te fazer um convite. Ouça o campo dos comentários para definir a passagem de Edenilson pelo Internacional. Me comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo para mim, para a gente trocar aquela ideia. Como tu define esta trajetória de Edenilson no Internacional? E novamente, convido para ti, que lá no início do vídeo não quis se inscrever, estava desconfiado do conteúdo, gostou? Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!